Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Hoje a 99 está aqui de novo para a gente fazer o último serviço que a gente tem para fazer na 99 Virar aqui porque a iluminação está atrapalhando O último serviço que a gente tem para fazer na 99 aqui Que ficou por último foi o sistema de freio a disco Vocês sabem aí que a moto está com a sua rodinha de liga, vocês já viram aí no último vídeo E agora a gente vai estar hoje os freios a disco Como vocês sabem a moto foi embora e hoje ela voltou Faz uns 500 dias que a moto foi embora e hoje ela voltou para a gente instalar o freio a disco Então a moto está suja, eu vou virar aqui e vou mostrar para vocês como que a moto está hoje Vou dar uma lavada na moto e depois a gente volta instalando o freio, beleza? Mas antes vocês vão ver a moto do jeito que está Só antes de eu mostrar para vocês a moto, já deixa o seu like no vídeo Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação Para receber todos os vídeos, beleza? Bora! Aí rapaziada, como é que está a motinha? Ela está empoeirada, mas do jeito que estava não está mais não Aí, está chique, hein? Já está com uma enforca gata aqui na seta, na lente, porque ela quebrou Aí rapaziada, tive que cortar aqui porque deu uma ventania E atrapalhou o áudio Mas está aí Aí aparentemente não tem mais vazamento no motor E é isso aí Então hoje nós vamos instalar o freio a disco E aí a gente finaliza a moto Beleza? Então rapaziada, agora eu só vou dar uma lavada nela para tirar essa poeira E eu já volto mostrando o sistema de freio Está aí a moto, rapaziada Como eu disse, eu não ia lavar a moto já Eu só ia bater uma água para tirar a poeira Tirei a poeira, a moto ainda está suja Aqui para trás, mas a gente vai mexer só aqui na frente Que eu dei mais prioridade Então eu vou ter que arrumar essa seta Porque não sei o que aconteceu Quebrou ou voltou Com a enforca gata Mas é isso aí, rapaziada A motinha Vou começar a desmontagem Vou colocar aquele calço que vocês já conhecem ali Tirar a roda e tirar a bengala E agora eu mostro tudo tirado É só tirar Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos soltar esse eixo daqui Arrancar o eixo e tirar a roda E aí depois a gente solta aqui E solta aqui E desce a suspensão Só esse lado Beleza? Quando tiver tirado a gente já volta Está aqui, rapaziada As peças que a gente vai instalar O disco, a pinça, a canela E o cilindro mestre A gente vai desmontar essa bengala aqui Para tirar o tubo interno ali O cilindro interno Que a gente vai usar ele Aqui E a gente vai montar O disco vai ser colocado lá naquela roda Vocês já sabem o processo aí Agora eu vou Eu vou dar continuidade aqui Desmontando essa aqui Tá? Quando tiver desmontado Eu tirar as peças que eu for usar dela Eu mostro para vocês montando aqui Aí vocês vão ver como que monta, tá? Mas então Vamos dar um corte aqui rapidinho para vocês E já vamos voltar montando essa daqui Rapaziada Aqui, ó Tá? As peças já Falei que ia tirar o cilindro interno da bengala Tirei Já Dei uma adiantada nele aqui Pronto, tá? Já limpei por dentro Aqui você vai soltar a porca Vai tirar a mola Aí isso aqui Você vai tirar ele Essa parte que sai E aqui embaixo tem uma molinha Então vai ser assim Para você montar Você vai pegar só o cilindro da bengala Vai soltar aquela molinha pequenininha Que vai aqui dentro Coloca a molinha Aí você coloca isso aqui Passando por dentro da molinha E saindo para baixo aqui E a outra molona em cima E já era É só apertar aqui Aí, rapaziada Quando a gente montar ela Vai ter que tirar essa porca aqui Para a gente colocar o óleo Porque é por aqui que a gente vai colocar o óleo Beleza? Então Estou com ela na mão aqui Eu vou pegar Vou encaixar Essa pecinha aqui na ponta Eu viro de cabeça para baixo assim, rapaziada Porque daí não fica caindo as peças Aí eu vou vir encaixar aqui Aí, ó Encaixou Eu venho com o parafuso Jogo aqui Deu o aperto do parafuso É só virar Colocar o retentor Rapaziada, o retentor tem um lado que ele é mais fundo O rasguinho da beira E o lado que é mais raso O lado mais raso vai para cima Aí encaixou aqui Só apertar aqui, ó Aí eu vou pegar um Um retentor velho Um tubinho de ferro Alguma coisa aqui, ó Mas que tem que pegar na borda do retentor Não pode pegar lá no meio do retentor E dar uma batidinha para ele chegar Aí, rapaziada Agora o retentor está lá embaixo É só vir aqui, ó Com a travinha Ó, você tem que apertar o retentor Até ficar aparecendo aquele risquinho, ó Deixa eu ver se dá para pegar Em cima do retentor É, tem Tem uma cavinha ali, rapaziada Que trava o Onde entra essa trava aqui, ó Aí Travinha está no lugar Só dou uma empurradinha aqui Com essa chave, ó Já era Está montada a bengala Já era Aqui já está apertada A gente já apertou Agora eu vou tirar a porca aqui E colocar o óleo Beleza? Rapaziada Estamos aqui com a bengala Então Vocês viram que a gente acabou de montar Agora tiramos a porca aqui de cima Tirei a mola de dentro A mola está aqui, ó A gente vai colocar o óleo Tem que ser óleo para câmbio automático Ou direção hidráulica Que é o mesmo óleo da suspensão E a gente vai usar uma seringa para medir Na 125 A gente vai colocar 75 ml Aproximadamente 75 ml Nossa seringa tem 20 Então a gente vai colocar 3 seringas com 20 E mais uma com 15 Tá? Vamos colocar aí rapidinho Vocês vão ver na época Rapaziada A gente vai ter que cortar o vídeo aqui Porque ele vai ter que ajudar Eu segurar aqui Para colocar Tem que ser um segurar E o outro colocar Ou se você estiver sozinho Pode prender no amor Se é alguma coisa assim Dá um jeito de prender Para não cair Mas como ele está aqui Ele vai segurar para mim Beleza? Rapaziada Agora que colocamos aqui o óleo Só vem colocar a mola aqui em cima Aqui Volta ela para cima E é só apertar a porca E já é Vamos apertar aqui E a gente já volta Mostrando e instalando na moto Rapaziada Está instalado já A bengala no lugar A gente já passou para a lama E colocou aqui Então agora Vamos instalar o sistema de freio Aqui O cilindro mestre A gente chama de burrinho também E Já está junto aqui o flexível Tá? Vamos tirar o sistema daqui E colocar esse Rapaziada Já colocamos aqui Não está bem fixo ainda Porque a gente vai ter que ajustar ainda Tá? E aqui está solto Mas agora Nós vamos montar a parte da roda ali Porque aí a gente já volta Fazendo tudo de uma vez Vocês vão ver como que a gente faz A sangria do sistema de freio também Para tirar todo o ar Beleza? Então agora vamos para a roda aqui Está aqui o discão Que a gente vai usar O discão de 500 milímetros A gente só vai colocar ele ali na roda Já era Sem segredo Rapaziada A roda já roda Ai, Fabiano Matinho está ficando chave Em vista do primeiro dia que chegou Está linda É que a gente não tem Negócio para comparar Só tem aquela foto do vídeo É, rapaziada Nós esquecemos de Fazer Esquecemos não A gente tem aquela pressa Para ver a moto pronta E nem gravamos Mostrando a moto Direitinho A gente tem que aprender A fazer essas coisas Eu devia ter feito Uma comparação boa De antes e depois Rapaziada Falando em antes e depois Tem um vídeo É esquecido no canal Um vídeo antigo Vou deixar o link aí Para vocês Na descrição e no card É o antes e depois Daquela toda aí vermelha Que a gente está fazendo Na aula 200 cilindrada hoje Para vocês verem como que ela era Antes da gente começar A mexer nela Aquela mudou, rapaziada E aquela tem gravado certinho Antes e depois É, aquela lá foi mostrada Detalhe por detalhe Do antes e depois E a gente vai usar Aquele vídeo do antes Para fazer um antes e depois Com ela Depois A gente vai o antes Depois e depois Antes, depois E depois do depois Aquela teve tantos depois É Teve tantas fases, né A fase de roda de liga dela Nunca saiu no canal, né Essa roda aqui Não lembro Eu acho que não Porque a gente instalou as rodas E não andou É, mas agora vai vir rodada É, as novas rodas Tá ali já Já gravamos o vídeo Mostrando as rodas Você só não viu ainda É, vai sair Vai sair daqui Daqui umas Quatro semanas Mais ainda Daqui um mês Dois meses Então já se inscreve Espero ir Tá vindo também Tá vindo também Um projeto de motor Para ela Só que vai demorar Um pouquinho Porque nós estamos Juntando a grana É Porque agora ela vai sumigar É Pra quem não sabe Rapaziada A gente já mostrou aí Já tem vídeo também Vai tá no card Vai tá tudo aí nos cards E na descrição também Ou vocês entram aí no canal A maioria só faz nos motores mais novo E eu falei Não, eu quero fazer na minha antiga Ano 90 E aí por isso que a gente Fez ali Tipo usando o cilindro Que a gente tinha Da estrada E não o cilindro novo É E aí por isso Agora a gente viu Que deu certo Lembrando Ó O povo Faz do 92 Dois pra cima Isso Faz de De Dois mil Dá pra fazer de 92 pra frente Mas faz de dois mil A maioria só faz de dois mil pra frente Aí a gente queria fazer na carcaça da 90 Que ela é diferente Então Nós fez o motor inteiro Sem precisar Cortar E mexer em peça Ó A gente não fez solda Não fez É Não torneu virabrequim Não fez solda Não fez nada Só uma peça que teve que levar pro torneiro fazer É uma bucha Mas foi uma buchinha assim Prezou a buchinha Mínima A gente pagou Foi o que? Cinquenta reais, não foi? Então a gente pagou Pro torneiro fazer a bucha Então o motor foi inteirinho Pensado pra fazer Que se um dia quiser desmontar E voltar ele original Se ele desmontar ele original A única diferença que vai ter É que a carcaça foi reaberta Pra colocar pistão grande Só E agora vai abrir mais ainda Spoiler É A gente vai pegar um pistãozão Da S1000 Ó rapaziada Não sei se Já saiu o vídeo Mas ali ó Motorzinho de 160 Do projetinho da 150 montadinha Não saiu Primeiro vai sair 99 Pra depois sair Então já Já não saiu ainda Vai sair aqui uns dias O projetinho Acompanha O motorzão Tá bravo Projeto inteiro Tá Agora vamos Ligar o Flexilvio Rapaziada Agora vamos ligar o Silvio O Flexilvio 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 Mas é tonto E é esse bit Flexilvio É rapaziada Aqui eu tô usando O parafusinho normal Com duas arruelas de alumínio Tem que ser alumínio Ou cobre Ou bronze Sei lá Tem que ser um material Que ele esmague É arruela de vedação Você Pede aí uma arruela de vedação É Aí a pessoa vai te dar lá na loja Eu comprei na loja de ferragem normal Que eu não achei na loja de peças de moto O mais comum é alumínio Na verdade É Eu achei a de alumínio Mas a original do FreeCop Se eu não me engano Aqui ó Essa aqui veio de original com frio Tá vendo ela amarelinha Sei lá se é latão É de ouro É ouro moleque Nossa rapaziada Precisava de uma pinturinha Precisava Aí rapaziada Agora que a gente apertou aqui Apertou ali Tá Vamos fazer o sistema De sangrar o freio Vamos baixar a moto Pra ficar o mais reto possível Não tem a necessidade Mas é por causa do Cilindro mestre aqui Pra gente ver o nível É pra gente deixar no nível certo Tira aí o Esse aqui tá bom Só aqui ó Pra não Olhando a capinha Quer que ela rete a moto? Não Tá bom Que vai dar alinhadinha no manete Aí rapaziada Na verdade não tá alinhando Porque quando a gente for Pegar o retrovisor É aí que a gente vai ajustar a altura Vamos tirar a tampa Aqui ó Aqui ó Tem que usar óleo De próprio Pra freio Óleo pra fluido É fluido De freio E Tem que ser Dot 3 Ou Dot 4 Porque senão Não dá B.O. Não dá B.O. Você tá recomendando usar Reusa e pronto né Não tem Não te esconde Não te esconde Nossa aí ó Isso é louco rapaziada É uma peça nova É outro naipe né Não é sujeira não É tinta né Brilhante Parece uma embreagem De tão mole Vamos instalar um kit Embreagem hidráulica Na Tudayzona Bora Aí rapaziada Comenta aí já A gente já tá dando spoiler Projeto da Tuday Não é amor Agora que eu tive ideia Falei pro Fabiano aqui ó Vamos instalar Embreagem hidráulica Na Tuday Se vocês comentarem A gente instala Senão A gente pode trazer aqui Pra mostrar pro canal Pra vocês E a gente instala Agora se ninguém comentar A gente instala Mas não mostra Não a gente mostra Se a gente instalar A gente mostra Mas fica chave Rapaziada Embreagem Eu acho que é legal A embreagem hidráulica Eu não sei Mas eu acho Que fica um pouquinho Rude pra dar grau A Nani vai dar grau Com ela mesmo Vai ser moto Porque a embreagem hidráulica Ela é mais progressiva Um pouco né É Mas a Nani vai Sair dando grau com ela Ela é pra Fazer as outras Passar mal É moto de corrida Então rapaziada A Nani tá pensando Também em rodar No metanol Comenta aí Metanol com nitro Nitrometano Tivesse dinheiro Pra isso rapaziada Carro passou aí Se tivesse dinheiro Pra comprar um nitrometano Tá quase 200 conto O litro do negócio Ó Vocês vai carcar o óleo ali Ó rapaziada Eu coloquei bastante Coloquei até em cima Porque O sistema tá vazio Porque tá vazio Aí Não faz não Porque tem vedação Aqui rapaziada Ó Eu coloquei o DOT 4 Fluido de freio DOT 4 Deixar aqui do lado Eu vou tampar aqui Tá Eu não lembro Se precisa tampar ou não Mas pra garantir Vamos tampar É porque ele funciona tampado Outras vezes Não é não tampar Não? Não Não ia colocando óleo Conforme fosse precisando Aqui agora rapaziada A gente colocou Não pode deixar faltar óleo Naquele furinho lá embaixo Então não pode deixar acabar Certo? O óleo sai por aquele furinho Lá no fundo Lá no fundo lá Tem o furinho Não pode deixar Sair tudo óleo Aquele furinho lá É Então rapaziada Agora aqui ó Tá tudo fechado Nós vamos bombando o freio Aqui rapaziada ó Você vai bombando Bombando Bomba umas 10 aqui ó Aí você vai segurar apertado Vai soltar lá embaixo Aqui ó Vai soltar aqui Solta Aperta de novo Com aqui segurando Aqui em cima Continua segurando aqui em cima Vai faz aí Segura o celular Aqui rapaziada ó Eu tô segurando aqui Agora ele vai soltar lá A chavinha 8 Tá? Se soltou o ar É duas voltinhas Já sai o ar Aí aperta de novo Fechou de novo Não precisa se esmagar não E aí continua a mesma coisa Aqui vai bombando E aperta umas 10 E faz a mesma coisa lá embaixo Tá aqui finalizado Rapaziada ó Conseguimos Tá dando freio Ó Tá dando freio Lembrando rapaziada A gente esqueceu Tem que colocar Fazer aquele processo Tudoinho apertando aqui Com a tampinha aqui Sem a tampinha Não vai funcionar Beleza? Tá aí ó Finalizada a motinha Tá? Mas vocês vão ver ela em detalhes No próximo vídeo A gente vai dar uma lavada Caprichada nela E vamos mostrar em detalhes No próximo vídeo Beleza rapaziada? Então rapaziada Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Aí do resultado da motinha Mas vocês vão ver Ela completinho Tudo que foi feito No próximo vídeo A gente vai gravar um vídeo Mostrando a moto em detalhes Tá lá o Fabiano atrás Que ajudou bastante também Nesse projeto E agora já tem próximo projeto Então Depois que vocês veem Esse vídeo aqui Daqui uns 2, 3 dias Sai pra vocês o vídeo Dela em detalhes E depois já começa O projetinho novo Beleza? Então A motinha tá pelo Agora Se você gostou Já deixa muito seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificação Pra receber todas as notificações Dos vídeos novos aqui do canal E até o próximo vídeo